Aí, um salve de palmas pro DJ Niaque Vai apresentar, rapaziada Samuel no baixo, café na percussão Xuxa Levi nos arranja e na guitarra hoje, certo? Faz barulho com essa rapaziada Aí Eu já esquematizei tudo sozinho Outra vez Meu vaso de nequim Barro e o espério do feio Do sapatinho, devagar, devagarinho Ó só, não tira não, aí já Onde a guitarra deu o time A diferença é que eu vim pra sacar Não saquear Faz o criaquear Que no fim, meu próprio guiar Vou ratear, distribuir, pros remelendo Bota a cara de zumbi Em cada nota de docento Se é pelo valor, senhor Nós tem o nosso Mas do assalto, palácio Negócio, são negócio Minha palavra vale na rua Onde desiste, contrato Queijo é a isca Porque eu vou lidar com vários Arco E penso em trás da rua De Guiné E pra tirar essa zica Só pela festa, sou homem Deite, moleque Honro que tenho no peito Minha mãe me deu caráter Meu caráter trouxe, meu respeito É nós Que correm no caminho do bem Nós Que desiste, é nós Quando não virar O vivém Nós E desse nós Não existe um porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém O nós é nós Que correm no caminho do bem Nós Que desiste, é nós Quando não viramos vintém, nós E desse nós não existe um porém, nós E se não por nós não vai ser ninguém Deus ajuda quem cedo madruga pro turno Imagina o que ele vai fazer por mim Quando ganhar que eu nem durmo Nem percebo se é diurno, noturno Na campanha igual soldado de medrão Tô turno ligeiro, passando serol Independente de plateia Faça o que tem que ser feito, que nem o sol Cumpra minha obrigação A tempestade não se pergunta Se molha o somente ou não, ela cai Quem não aguenta da frente sai de usão Esse é o espírito do samurai frijão Tem tempo pro bagulho escroto Me pergunta que tipo de sentimento é o medo Te respondo, tu conto O meu é o mesmo, a vara é a sua Deixa o verme falar pelos cotovelos Eu ainda falo pela rua Pelo que eu creio, tipo a vaga Eu vim pra lutar por nós Mesmo que for pra morrer só Igual Joana Darks, nós E corre do caminho, do bem Mais o que Deus é nós Quando não vira o que tem Nós E nesse nós não existe um porém Nós E se não for nós, não vai ser ninguém O nós é nós Se corre do caminho, do bem Nós E se é nós Quando não vira o que tem Nós E nesse nós não existe um porém Nós E nem por nós não vai ser ninguém DJ Miak, senhoras e senhores Max B.O. Nós estamos só das coisas caras, mas sim das coisas raras Vivos, migos, tapes, discos, a magia não para Nós gostamos de cara que tem mais uma cara Gostamos das minas que nunca dizem para Nós não gostamos de medo, sim, da velocidade Gostamos da quebrada e gostamos da cidade Nós gostamos de tudo, essa é bem da verdade Mas na real gostamos da nossa realidade Gostamos de dividir ainda mais da soma Não gostamos do cheiro, gostamos só do aroma Da quantia, a quantidade e textura Nós não gostamos de delinquência, só de loucura Gostamos de gostar, nós não gostamos do ódio Gostamos do altar, mas ainda do pódio emicina Gostamos de conforto e tranquilidade Não gostamos de mais do que sinceridade É nós, que correm no caminho do bem Nós, que disse é nós, quando não viramos em bem Nós, e desse nós, não existe um porém Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém E se não for nós, não vai ser ninguém Faz barulho! É nós, que correm no caminho do bem Nós, que disse é nós, quando não viramos em bem Nós, e desse nós, não existe um porém Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém O nós é nós, que correm no caminho do bem O afdício é nós, quando não viramos bem Nós, e desse nós, não existe um porém Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém